Fala, galera! Falando aqui hoje de Tchung Tchung Tchung, que é uma das cidades conhecidas como a Veneza da Ásia, uma cidadezinha linda, e resolvi fazer um vídeo para falar sobre a importância de você focar nos seus pontos positivos. Mas antes do conteúdo, se liga no visual desse paraíso. Então, galera, nós somos condicionados aí pelos nossos pais, pela escola, a sempre ter que melhorar os nossos pontos negativos. Ou seja, não podemos entrar em recuperação, temos que tirar notas boas, temos que tirar notas para passar de ano. E aí a gente acaba esquecendo de uma das coisas mais importantes de todas, que é valorizar o que a gente já faz bem, os nossos pontos positivos. E qual é o risco de você só focar a sua vida inteira em estudar e se desenvolver e melhorar os seus pontos negativos? É que a gente acaba criando uma sociedade mediana, uma sociedade de um monte de robozinho nota 7 para passar. E isso é uma merda, porque acaba que todo mundo fica muito parecido, acaba que você não cria um sistema e um contexto para que as pessoas possam ser únicas e se diferenciar com os seus pontos positivos, com as suas facilidades, com as suas forças. E por isso, eu acho que cada vez mais é importante você se questionar em relação a onde você está focando a sua energia de desenvolvimento. Será que você está simplesmente querendo ficar mediano em todas as áreas? Ou você está no momento de focar naquilo que você faz melhor e realmente se tornar uma pessoa diferenciada na sua arte? Acho que não tem certo e errado. Aqui a minha opinião é que a gente deve buscar um equilíbrio em relação ao que é importante para você fazer a sua arte. Então, você precisa ter talvez um conhecimento básico de várias áreas. Vou pegar um pouco do meu exemplo. Hoje eu trabalho com algumas frentes. Uma delas é desenvolvimento humano, onde eu falo muito sobre reinvenção de carreira, reinvenção de vida como um todo, sempre buscando ter mais qualidade de vida. Hoje eu tenho cursos online, tenho programas de mentoria, processos individuais, de transformação, estou escrevendo livro. Então, tem uma série de formatos de transformação onde é preciso desenvolver competências relacionadas à escrita, com a escrita, copywriting, é legal entender um pouco de tráfego para distribuir esse conteúdo todo para as pessoas de forma segmentada. É importante eu entender de produção de vídeo, produção audiovisual, de conteúdo como um todo, porque é uma forma de levar a minha mensagem para outras pessoas. Mas, acima de tudo, a parte mais importante é a minha comunicação, é a minha expressão, é o meu cuidado em passar a minha mensagem de uma maneira simples e didática. Então, isso tudo me faz buscar um programa de desenvolvimento constante pessoal meu, onde eu foco naquilo que eu faço melhor, que é ajudar pessoas a se questionar, ajudar pessoas a olhar para a vida, para a carreira e para as áreas mais importantes aí, dessa nossa passagem, desse planeta maravilhoso, com um olhar mais crítico, um olhar mais questionador. E é por isso que eu leio mais sobre assuntos que me deem mais embasamento para trazer mensagens mais relevantes, é por isso que eu faço cursos nessa direção, é por isso que eu faço parte de grupos que me estimulam a pensar dessa mesma maneira. Mas tem outras áreas que eu não faço tão bem, como, por exemplo, a parte mais analítica da mídia, ou a parte de edição de vídeo, onde, apesar de gostar, de fazer tal, eu não tenho tanta facilidade. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente deleguei, busquei pessoas que fazem isso muito melhor que eu, trouxe para a minha equipe e essas pessoas, o Fábio, a própria Thaisa, minha mulher, ela é incrível em design, então ela que faz todas as minhas páginas, logos, essas coisas, porque ela ama de paixão e ela é muito boa. Então, eu resolvi focar no que eu faço de melhor e trazer pessoas que eu confio, que são muito boas nessas outras áreas, para desenvolver as suas artes, e assim eu conseguir entregar o meu valor de uma maneira mais holística e mais completa. E o que a gente aprende na escola não é necessariamente isso, a gente aprende que eu tenho que ser bom em tudo, ou pelo menos mediano em tudo para passar de ano. Então, eu acho que a gente está num momento, num paradigma hoje, onde a gente precisa ter muito foco, prioridade, para conseguir colocar nossa energia nas boas coisas, naquilo que vai trazer mais resultado, naquilo que vai ter importância no impacto final, seja da sua carreira, seja do seu projeto. Então, se você tiver mais consciência em relação a isso e começar a focar no seu diferencial, no seu ponto positivo, você vai ter muito mais facilidade de se destacar na sua arte e conseguir sair daquele nível mediano da mediocridade. E aqui não é olhando só para o lado negativo da palavra. A ideia é que você consiga realmente se destacar, que você consiga dar um salto em termos de performance, em termos de produtividade, em termos de impacto. E se você focar nos seus diferenciais, nos seus pontos positivos, você tem muito mais chance de se tornar uma pessoa memorável, uma pessoa única, uma pessoa que tenha uma mensagem que faça diferença na vida das outras pessoas. Então, questione-se. Veja se hoje você está buscando apenas passar de ano, ser nota 7 e tudo, ou se você realmente está numa busca aí de masterizar, de botar pelo menos 10 mil horinhas fazendo aquilo que você é bom, que você tem facilidade, que é a sua arte. Espero que faça sentido o que eu falei aqui para você escolher aquelas batalhas onde você vá desenvolver uma mensagem única, um impacto único. E a minha opinião é que focando nos seus pontos positivos, você tem mais chance de chegar lá. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Se curtiu, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera e dá uma olhada aqui nos formatos de transformação na descrição, porque você, assim, vai conseguir ter uma orientação para caminhar nessa jornada aí, junto de alguém que pode trazer um pouco mais de exemplos e formas de exercícios e ferramentas para você conseguir reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima! Até a próxima!